Gente, mas eu vou trazer a pauta, que o Twitter não para de falar, né. Fala, vou começar. Falaram, né. Ai, vocês queriam tanto Pipoca Raiz. Queria tanto Pipoca Raiz. Pipoca Raiz é gente que não tá o dia inteiro no Twitter. Lacrando com a gente, dando RT na lacração, fazendo a lacração, né. Que é o que a gente faz no dia a dia. Então, é gente que, teoricamente, não tem tanto acesso a essas discussões que a gente tem. Amiga, é gente que tá preocupada em sobreviver e pagar suas contas, entendeu? E aí, vem uma conversa do Luíde, chamando a Leide de macaca. Veio também o Davi, falando que o pai dele fez homem, que ele não era viado. E o Rodriguinho, a gente vai colocar em outra seara, porque ele é problemático em vários níveis, né. E também vem de outro contexto, né, um homem que tem acesso a muito mais coisas. Pois é. E aí, eu fiquei pensando muito nisso. É verdade, a gente quis tanto pessoas, mais povo que lutassem por isso. E agora, a gente tá lidando com o reflexo do que é o nosso Brasil. Que é ver uma pessoa preta sendo homofóbica, ver uma pessoa preta sendo racista com outra pessoa preta. A gente tá lidando com o Brasil que deu a coroa pra Amanda. É, talvez, será. É isso que a gente tá lidando, eu acho. Eu acho. Porque é o Brasil que deu a coroa pra Amanda e que deu a coroa pro... pra padaria. Obrigada, meu anjo. Eu acho que... Não que essas pessoas que estão no Big Brother são essas pessoas que votaram na Amanda ou que votaram na padaria. Mas são as pessoas que são o Brasil que faz a grande massa que realmente assiste a Big Brother. Não é só a internet que assiste. Não é à toa que a gente já tá vendo várias ações pra isso. Essa questão de votar pra ficar. Essa questão de você ter esses dois votos, um por CPF, pra poder trazer essa voz da internet. Porque a voz não conseguia ser tão ouvida na hora de fazer esses votos. Porque tem essa galera que é a galera que realmente tá em casa sentada no sofá assistindo só a edição. A gente não vê só a edição, além de ver a edição, a gente vê vários cortes. Porque, por exemplo, pra quem assistiu só a edição, eles não têm essa imagem do Rodriguinho que a gente tem. Porque eles mostraram, vai, eles mostraram no corte, acho que de sexta ou de quinta, eles falando do corpo da Yasmin. Mas, por exemplo, eles falando, o Rodriguinho falando da Ludmilla, falando essas coisas do show. O Rodriguinho falando sobre o que é esse cara, que não sei o quê. Várias coisas desse jeito, que ele realmente falando de um Brasil que está se vendo representado lá dentro, não aparece na edição da Globo. E, gente, deixa eu falar, porque eu entrei nesse submundo do Twitter também, das tias que usam foto bandeirinha do Brasil. E elas adoram o Rodriguinho, tá bom? Olha só! Eu entrei, elas odeiam o Davi e adoram o Rodriguinho. Não adoram, mas dizem que ele é de boa. Por que as páginas de fofoca estão criticando tanto ele, sendo que ele é de boa? Por que será? Então, existe esse outro recorte que tem aí também, a gente não vê. Mas isso que a Nathalie falou, das pessoas quererem muito, as pessoas porvão… Não fui eu, peguei no Twitter. Sim, amiga. Como se não estivesse no Twitter lá, né, amiga? Mas as pessoas, elas querem, mas não sabem entender justamente de onde essas pessoas vieram, entendeu? É a mesma coisa de quando a gente vai, a gente vive nessa bolha, mas a gente vai ver nossa família, vai ver nossos parentes, nossos primos que estão lá no bairro onde a gente cresceu, onde a gente morou. É uma outra coisa, né, amiga? Eu acho, e pra mim a diferença é que nós mesmos somos capazes de cometer tudo isso, de falar às vezes coisas absurdas. Mas é a postura nesse pós, né? Eu acho que muita gente… E aí hoje, por exemplo, no caso do Davi, duas pessoas foram falar com ele mais de uma vez, né, o Michel, que é o professor de geografia gay, falou de uma maneira incrível com ele, foi incrível, foi educado, amoroso, prestativo, que ele nem precisava ser também, mas ele foi, ensinou, foi didático. A Isabelle também foi falar com ele. Só que aí eu fiquei pensando que na manhã seguinte, a Vanessa, que tava falando, a Raquel também, acordaram e falaram… Ah, o Davi falou algo muito absurdo, mas poxa, você esperou a noite inteira pensando nisso. E você nem falou pra ele. Parece que elas têm medo de repetir, sabe? Não é. É algo que acho que o que mantém o erro uma coisa muito maior do que ele é, não só é a pessoa errar, mas é a conivência de todo mundo do lado. Tipo, o fato delas terem… Pode concluir. Mas é isso, acho que o fato delas… Eu acho que o Michel foi assim, de zero a 100 pra mim, na minha expectativa. Porque ele entrou muito, e ele lidou com aquilo na hora, mesmo sendo algo que machucava ele pessoalmente, por ser um homem gay. Ou LGBT, enfim, um homem gay, eu acho, né? Acredito. E a Isabelle também foi logo de cara. O resto da galera que viu, não falou. Inclusive, tava usando isso pra… Ai, o Rodriguinho e o Nizam, vou falar amanhã no Raio X. Que isso é um absurdo. Mas é que eu acho que as pessoas ficam um pouco… Quem falou que vai falar no Raio X, não. Mas eu acho que quando você tá ali dentro, você vê esse tipo de coisa, você sabe que tá errado. Mas ao mesmo tempo, se é uma pessoa que tá do seu lado do jogo, você trazer esse assunto novamente, você acha que você tá dando visibilidade pra aquilo que a pessoa fez. E que talvez aquilo não tenha entrado na edição. Então, você trazer… Eu, pelo menos, eu acho que eu teria essa sensação lá dentro. De cara, será que isso tá passando no programa? Será que isso passou batido e ninguém viu? Ou não, eu vou ali dar uma visibilidade. Mas é que pra mim ficou muito óbvio que entrou. Porque foi no meio da principal discussão da noite. É, a principal briga. Foi ali, assim. Todo mundo percebeu, né? Todo mundo percebeu, né? É, exato. Eu falei pra vocês, né, ali no grupo. Cara, o meu medo é o Davi acabar subindo pra cabeça e ele se perder agora. Aliás, detalhe, ainda vai passar hoje. A gente só assistiu porque a gente tava vendo o Paper View. É verdade, sim. Eu acho que hoje vai ser passado dessa forma, porque durante o dia outras pessoas falaram com ele e tudo mais. Então, eu acho que vai... Vai, vai, vai. Assim como mostrou o Rodriguinho falando do corpo da Yasmin, entendeu? E o Luigi chamando a Lady Macaca. Eu acho que vai. Eu acho que o Davi... Já vou puxar assim o que eu tô achando do Davi. Eu acho que o Davi, ele é um cara que... No primeiro minuto, eu entendi o motivo dele da revolta, né? Porque ele teve aquele papo com o Nizam, onde aparentemente o Nizam tava tentando uma reaproximação. Mas eu acho que o Davi é um participante que ele pode morrer pela boca. Porque ele tá muito focado em jogo, jogo, jogo. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. E nesse fervo dele de ontem, de repetir muito a mesma coisa, ficar muito nervoso. Aconteceu duas coisas que eu acho que foi muito ruim pra ele. Que ele começou a brigar sozinho. Porque o Nizam deixou ele falando sozinho. Ele saiu esbravejando pela casa. E a segunda é que, de tão nervoso que ele tava, acabou falando bosta. Sabe? Então, eu acho que ele precisa agora dar dez passos pra trás. Porque ele tá muito nessa coisa, jogo, jogo, jogo. Mas ele não vai. Mas ele tem pessoas ao lado dele que já sacaram. Eu adoro ele, assim. Mas eu acho que ele precisa se resguardar um pouco, sabe? A Isabelle… Isabela. Isabelle. Isabelle. Ela até falou que, pô, eu não vou ser a pessoa que… Vou lá no meio de uma discussão, falar com ele. Eu esperei ele se acalmar, pra mim vir aqui dar um textão. E ela falou de uma forma muito bacana. Eles têm uma conexão muito legal. Muito boa. Eu gosto muito dos dois, assim. Eu também, adoro a Punha Foranga. Não quero… Eu também fiquei incomodado com algumas coisas dele. Mas, no geral, eu acho que ele é um participante de BBB clássico, assim. Eu gosto. Acho que ele representa o povo. Errou, mas assumiu o erro, pediu desculpas e tal. Mas eu gosto dele por causa da vontade dele estar ali. Eu vejo ele muito como um alface, talvez, ali, do BBB passado, sabe? Mais amoroso. Mais amoroso, porque faz um café ali. Se faz com o interesse ou não de ganhar votos, não sei. Mas tá fazendo o café dele. Mas eu gosto da conexão dos dois, entendeu? E eu achei que ele levou… Pô, no outro dia, ele já tava calmo. Já tava ali com outras pessoas. Tudo bem que ele é muito incisivo na forma dele de jogar. Mas, gente… Pode escrever. Ele vai se… Ele volta do paredão de novo. Ele voltando de três, quatro paredões, ele vai se perder. Eu acho que não, Rafa. Ele vai perder a razão, eu acho. Porque o motivo dele ter estourado foi por conta do Nisan. Era uma relação muito pessoal. Que ele entendeu ali, né? Que foi a principal pessoa pra articular a colocada dele. Ele criou isso na cabeça dele. Porque o Nisan não foi o principal articulador. Eu achei que foi. Você não achou? Eu acho que o grupo… Não achei. Porque, primeiro, a menina falou… A Raquel falou o nome do… De quem que ela falou? Ela falou o nome de uma outra pessoa. Do Marcos. Do Marcos. Ninguém já deu muita voz pra ela, né? A princípio, várias pessoas concordaram. Depois, quando passou pro menino lá, que é o cowboy, ele falou… Eu não quero, eu quero o Davi. Daí, começaram a mudar. Foi a partir dele que começou a mudar. Claro que todos ali já queriam também, pra eles não foi problema nenhum. Mas não foi a partir do Nisan. Eu acho que foi meio que todo mundo. Sim, mas o ponto do Davi não foi o voto, especificamente, achar que foi o Nisan. Mas foi o Nisan ter tido uma conversa com ele, tentando se aproximar dele. E ele ter sido franco de falar, não confio em você. Segundo o Davi. Sim. E aí, provavelmente, ele viu que… Ah, quer se aproximar de mim, quer ganhar minha confiança, mas tá votando em mim. Eu acredito que ele teria muito mais motivo, inclusive, pra ter atacado o Rodriguinho. Porque ele já tinha tido esse embate, o Rodriguinho já tinha colocado ele no paredão. É. E no dia seguinte, ele tava fazendo café pro Rodriguinho. Mas amiga, eu acho que a revolta dele é porque ele teve um papo com o Nisan horas antes. Onde o Nisan falou, o que eu preciso fazer pra recuperar sua confiança. Exato. Então, eu acho que na cabeça dele ficou… Pô, o cara foi muito falso comigo, sabe? E o Rodriguinho, ele chegou a conversar e meio que se resolveu com ele. É assim, eu entendo a revolta dele, mas eu acho que ele levou assim… Muito. Eu acho, pra mim, tem uma preguiça muito grande da pessoa que reclama de ser votada. Então… Ainda mais um monte de gente votando em você. Não foi uma pessoa, só foi um consenso. Eu acho. Isso, pra mim, é bem problemático pra você seguir no jogo. Você tem que aceitar ser votada. Não, mas eu acho isso… A cereja do bolo de um PBB. Porque é aí que as intrigas começam. É. Quem me deu cobra? Aí sai pela casa inteira. Quem votou em mim? Mas também… Você não fizer isso também? Mas eu também acho que nessa situação específica fica muito claro que parece que é uma estratégia… Que não… Não é que não é. É. É uma estratégia que ficou extremamente clara. Porque a maioria das pessoas que estavam excluídas dessa votação, que estavam excluídas e que depois puderam votar nele, são as pessoas que eram amigas. E eram as pessoas que tinham acabado de falar com ele. Que era, tá tudo bem que tem até a cena dele falando, confia em mim. Daí ele fala, não. Não confio. E ele estava certíssimo. Então assim, eu particularmente imaginando que do nada o seu universo vira aquelas 20 pessoas. Você acabou de sair do paredão e ficar. E tipo, no começo, que literalmente o mais legal é você… Não é nem questão de ser legal. Tipo, é o mínimo de resposta que você tem daqui de fora. E lembrando que eles não sabem que estão votando pra galera ficar. Ah, eles não sabem? Não. Eles comentaram isso lá dentro hoje. Eu não sei como eles sabem. Comentou até onde eu sei. Ah, o Tadeu comentou. Ah, acho que o Tadeu revelou no primeiro paredão, né? É, eles sabem. Ah, que eles estão votando pra ficar. Pra mim, estragou tudo eles sabem. Porque eu sei que eles sabem, por exemplo, também… Uma coisa que eles sabem é que ele entrou com voto popular. Então assim… Eles não sabem, eles desconfiam. Eles desconfiam, mas eles não sabem. Desconfiam. Eu acho que eles estavam naquela casa, no puxadinho, falando o que será que… Por que será que foi a gente? O que será que rolou? Mas ele não avisou quando eles entraram? Eu acho que ele não avisou. Que ele estava no… Ah, eu tô enter, ajuda a gente aí. É, porque se tivessem avisado, ele ia bater no peito, ele ia falar isso muito bem. Mas se a gente considerar que eles não sabem… Se a gente considerar que eles não sabem disso, mas que eles sabem que o voto é pra ficar. Ele acabou de voltar do paredão. E mesmo assim, as pessoas… Desses seis, duas pessoas, ele olhou, aquilo ali é o quê? Porque quase 30% das pessoas que foram lá pra votar… Elas viram e falam, a gente vai votar nele? Eu também ficaria puta. Não, amiga, é o que eu falei. Eu acho que ele teve razão. Eu acho que é legítimo, entendeu? Eu acho que é legítimo. Mas ele exagerou demais, entendeu? Mas ele exagerou porque… Gente, tem que ter uma treta. Não, amiga, eu acho que tem que ter. Não, amiga, eu acho que tem que ter. Amiga, mas também tem aquilo. Você quer gerar uma treta, a outra pessoa não entra, você acaba se queimando. Mas um entra pela metade, né? Mas ele sabe que ele tá certo. Porque ele já ficou… Gente… Ele tem mais elementos pra imaginar que ele tá numa posição mais correta. Será que ele não se… Assim, coincidentemente, o Nizam é esse lixo, né? De boy. E só a gente sabe disso. É, que tipo, cagou com a vida da outra menina, né? Não que ela seja… sabe, ela tem ali uma… Queen, ela é queen. Uma parcela de… De calanas, tá falando? É, mas ele foi um mega filho da mãe com ela, né? Ele foi um filho da puta! Muito! Muito! Tchau, tchau, tchau.